Olá a todos! A história que vos vou contar hoje está escrita no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 47. Esta história é sobre um grande presente que Deus nos deu, depois do seu Filho, Jesus Cristo, ter subido aos céus para estar com Ele, depois de Ele ressuscitar, tal como a Rita falou, numa das lições da Páscoa. Enquanto Jesus esteve na terra, Ele andava acompanhado com os seus amigos próximos, que eram os seus discípulos. Antes de Ele ir para o céu, Ele mandou que eles fossem para Jerusalém e ficassem lá até que Deus enviasse um presente que Ele tinha prometido. Então, depois de Jesus ir para o céu, para o pé do Pai, os discípulos ficaram em Jerusalém, juntamente com outras pessoas que acreditavam em Jesus, tal como Ele lhes tinha dito para fazer. Um dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio um grande ruído do céu, como um vento forte a soprar. Este barulho ouviu-se muito alto por toda a casa onde eles se encontravam. Depois, a Bíblia diz que eles viram uma espécie de chamas que pousaram sobre as suas cabeças. Deus tinha enviado o Espírito Santo para estar para sempre com eles. E aquele momento simbolizou esse mesmo. Simbolizou o envio do Espírito de Deus, o Espírito Santo. E sabem o que aconteceu mais nesse momento? O Espírito Santo deu-lhes a capacidade de falar noutras línguas de outros povos. Línguas que eles não conheciam, mas que o Espírito de Deus lhes deu a capacidade para falar. Por exemplo, eu falo português, mas há outras línguas na Terra, como o russo, o chinês, o inglês, o espanhol. Vocês já imaginaram o que era nós começarmos a falar todas essas línguas, de um momento para o outro, sem ninguém nos ter ensinado? Mas foi mesmo isso que aconteceu com os discípulos. Estavam também por ali perto judeus de outras nações do mundo, de outros povos que não falavam a mesma língua que os discípulos. E quando esses judeus ouviram aquele barulho, juntaram-se aos discípulos e perguntaram o que estava a acontecer. E não é que os discípulos começaram a falar com essas pessoas na língua delas? Quando eles viram que cada um deles falava a sua própria língua, eles ficaram muito admirados. A multidão estava maravilhada e perguntavam uns aos outros. Mas estes homens que estão a falar não são todos do mesmo sítio? Eles não são lá da Galileia? Como é que nós os ouvimos a falar a nossa própria língua e não a deles? Estão aqui pessoas de todo o lugar do mundo. Pessoas da Ásia, pessoas do Egito, de Roma, de tantos sítios. E cada um de nós ouve falar as maravilhas que Deus fez na nossa própria língua. Eles estavam mesmo admirados. Aquilo que o Espírito Santo estava a fazer era incrível. Ele estava a dar-lhes a capacidade de falar em línguas. Algo que nunca tinha acontecido antes. E toda a gente estava muito admirada. Mas as pessoas começaram a ficar um pouco confusas. sem perceber o que é que se estava a passar. E algumas delas até disseram que eles não estavam muito bem. Eles não achavam que aquilo era um milagre. Havia pessoas que diziam assim Esses homens estão, mas é bêbados. Mas sabem uma coisa? Pedro chegou-se à frente e falou à multidão. Pedro disse-lhes o seguinte. Homens da Judeia e todos os que moram em Jerusalém. Prestem bem atenção e escutem o que eu vou dizer. Não pensem que estes homens estão bêbados, pois ainda são nove horas da manhã. O que aqui se passa é aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. Deus diz, Pedro continuava a falar sobre os milagres, as maravilhas e coisas extraordinárias. Que Deus fez através da vida de Jesus, enquanto ele andou na terra. E ele contou-lhes que Jesus tinha sido entregue à morte, tal como Deus tinha planeado. Mas ele ressuscitou e a morte não o venceu. Pedro continuou a pregar para a multidão. Durante muito tempo, ele continuava a falar acerca do plano de Deus e da vida de Jesus. As pessoas, à medida que ouviam Pedro a falar, ficavam muito comovidas e emocionadas. E perguntaram a Pedro e aos seus companheiros o que é que eles deviam fazer depois de terem ouvido aquelas coisas tão maravilhosas sobre Deus e sobre o seu filho Jesus. Pedro disse às pessoas que se deveriam arrepender dos seus pecados e ser batizados no nome de Jesus Cristo, para que Deus os perdoasse e para receberem o Espírito Santo. O pecado é tudo aquilo que nós pensamos, dizemos ou fazemos, que é contra Deus, contra nós ou contra quem está à nossa volta. E Pedro estava ali, naquele lugar, a dizer àquelas pessoas que se deviam arrepender dos seus pecados, para que pudessem receber o Espírito Santo e não viverem afastados de Deus. Muitas pessoas que ouviam Pedro com atenção acreditaram naquilo que ele dizia e eles decidiram ser batizados. Naquele dia, cerca de 3 mil pessoas decidiram ser batizadas, tal como Pedro estava a encorajar. Já viram? Foram mesmo muitas pessoas. Estavam a acontecer grandes maravilhas. E a cada dia que passava, Deus aumentava o número de pessoas que recebiam a salvação, que se arrependiam dos seus pecados e que eram batizadas. Isto é fantástico! Vocês não acham? Deus enviou mesmo aquele presente que ele já tinha prometido. Ele enviou o Espírito Santo, que habitou naquelas pessoas de quem ouvimos falar hoje. Mas ele não enviou este presente só para essas pessoas. Ele enviou para todos, para nós também, para mim e para ti que estás a ver este vídeo. Tu também podes decidir arrepender-te dos teus pecados, pedir a Deus que o Espírito Santo viva no teu coração, para que Ele te guie no caminho em que Deus quer que tu andes. A nossa história terminou, mas ainda faltam as nossas perguntas. Por isso, aqui vão elas. Primeira pergunta. Qual era o presente que Deus tinha prometido? Segunda pergunta. O que aconteceu quando as pessoas receberam o Espírito Santo? Terceira pergunta. O que é que Pedro disse às pessoas que elas deviam fazer depois de ouvirem aquelas maravilhas sobre Jesus? E tu? Queres fazer aquilo que Pedro disse? Antes de nós irmos embora, eu gostava de fazer uma oração convosco. Se vocês quiserem, podem juntar-se a mim e fechar os vossos olhos. Deus, obrigada porque tu enviaste o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. E obrigada porque tu enviaste o teu Espírito para que Ele pudesse habitar em nós. Ajuda-nos a não pecar. Queremos pedir-te perdão quando o fazemos. E queremos que o teu Espírito viva bem perto de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.